Eu comecei a fazer meus estudos e as minhas vivências, principalmente, né, porque fui experimentando na minha própria vida, na minha casa, meus filhos que eram crianças, pessoas da família, sempre com vontade, muita vontade de ajudar a todos, eu buscava isso, querer saber, né, o que tinha, alguém da família tinha alguma situação e estudando, perguntando, trocando conhecimento, experiências, mas principalmente acreditando, sempre acreditei, acreditei muito e isso me deu toda essa confiança de pôr em prática e esses resultados positivos que fui obtendo foram me dando cada vez mais confiança, mais certeza absoluta a ponto de querer, usar amplamente a aromaterapia. Acabei montando um consultório mesmo para atender já, então, terapeuta holística, com recursos terapêuticos diversos, trabalhando nessa área, né, com essas terapias complementares, diversas terapias e aromaterapia sempre foi a minha primeira paixão, então foi sempre o meu carro-chefe, que não dissocio de nada. Mesmo usando outras terapias para atender no consultório, sempre associei aromaterapia, formulando produtos para que meus clientes pudessem usar também em suas casas, complementando o trabalho que a gente estava fazendo no consultório. E isso foi se desenvolvendo, sempre anotei todas as minhas fórmulas específicas para cada cliente, em cada caso que eu atendi. E hoje estamos aqui amplamente usando a aromaterapia, querendo atingir muitas pessoas, com toda essa facilitação que o mundo virtual nos permite, atingir mais e mais pessoas, um propósito único de ajudar a todos, que todos tenham saúde, que todos tenham alegria, que todos tenham saudadinho com harmonia. E aí E aí E aí E aí